TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. O voluntário relata combate a incêndio na Serra da Tormenta, em Carmo. Atletas sub-13 do Clube dos 30, de Carmo, faturam Supercopa em Pimenta. Governador Romeu Zema, visita UBS, em Carmo do Rio Claro. No Memórias TV Onda Sul, exposição de quadros no restaurante Palela de Ferro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Voluntário relata combate a incêndio na Serra da Tormenta. Acompanhe com Vanessa Martins. Marcelo, em 2022 houve um foco de incêndio aqui na Serra da Tormenta, no qual foi apagado com muito esforço. E agora no último sábado, novamente, um incêndio no qual, lamentavelmente, resultou em um dano aqui na serra para o meio ambiente e também para os animais. Vanessa, em 2022, logo que percebemos o fogo, nós tomamos providência, viemos com alguns colaboradores e apareceu um voluntário da cidade que nos ajudou bastante. Nós conseguimos conter, naquela época, o que evitou queimar a grande parte da serra. Queimou, acredito eu, ano passado, uns 20% somente. Marcelo, e como que você conseguiu, juntamente aí com os voluntários, apagar o fogo da parte esquerda aqui da serra no último sábado? Vanessa, é uma tarefa muito árdua, muito difícil. Esse pessoal são ex-funcionários meus, então eles já têm uma certa experiência e eles me ajudam todo ano. Então, assim que pega fogo, já entram em contato com eles, a gente faz a programação de horário. Fogo não se paga de dia, fogo se paga à noite. A gente espera refrescar, ver o melhor horário para a gente subir e nós contemos esse fogo às 4 horas da manhã. Só que aí você tem que ficar esperando o rescaldo. Nós ficamos lá até às 6, aguardando e conseguimos proteger aqui, acredito eu, uns 40, 30% da serra, da cidade, olhando para cá, do lado direito. Marcelo, e ontem, infelizmente, no domingo, o fogo alastrou para a parte direita da serra, causando muitos danos, no qual a gente pode estar presenciando aqui. Então, eu avisei através das redes sociais que o fogo estava correndo a serra no sentido anti-horário, na esperança de algum voluntário, alguém, né, conseguir pagar. Parece que o pessoal lá da Fazenda do Carpão Alto, com a ajuda da Prefeitura, conteve e não deixou ele passar para lá. Mas ele veio no sentido anti-horário, como eu disse, em sentido da cidade. E aqui, ó, o meu medo era que ele pulasse a estrada e eu perdesse todo o processo que nós fizemos de lá. Então, pessoal, quero agradecer também o pessoal da Fazenda Santa Helena, esteve aqui ontem, logo após eu gravar um vídeo, acompanhou a descida do fogo aqui, para não ter perigo dele pular a estrada. Então, foi um voluntário também que ajudou nós a conservar esse lado aqui. É isso que a gente precisa, de mais gente é união, porque o fogo, Vanessa, ele prejudica o pessoal que tem rinite, sinusite, alergia e algumas coisas que a gente nem nota, como é o caso dos postes aqui que estão caindo. Embora que a CEMIG é sabido que todo ano queima, devia ir para o poste de concreto, né? Fica que talvez não é nem ideia, porque não é possível que eles não saibam disso. Mas você quer ver uma outra coisa? Quem tem piscina em casa? Tem que trocar toda a água, a folige, encarde a piscina. Se ela não for aspirada rapidamente, você deixar aquela folige dissolver, é um prejuízo enorme. Então, assim, atinge áreas que a gente nem imagina. Agora, o prejuízo para a fauna e flora, prejuízo biológico, nem precisa falar, né? Os animais, todo mundo já sabe que sofrem, morrem, grande parte, animal em extinção. Então, é um prejuízo muito grande e eu acredito, parece que foi acidental, né? Não era a intenção do jovem pôr fogo aqui. Eu fico, assim, até sensibilizado com ele, com a família, porque o povo incrimina muito. E não foi um fogo criminoso. Isso é um problema, assim, vai acontecer. Dos dois últimos fogos, foi através de curto. Então, uma hora o fogo vem. Nós temos que estar preparados para combater. E no ano de 2022, como você falou, eu estive na Câmara, falar de fazer brigada, de repassar um dinheiro para a Prefeitura, antes do final do ano, para que ela pudesse, pelo menos, comprar alguns aparelhos para nós, que facilitam, né? Neste momento de precisão de apagar aquilo rapidamente. E nada foi feito. Ô Marcelo, foi bem lembrado. Em relação, quando pega fogo aqui na serra, o pessoal fica querendo que chame a polícia ambiental, que fica chamando o bombeiro. E eles não têm essa obrigação de fazer tal coisa aqui. Então, o interessante seria, como você disse, unir a população, cada um fazer a sua parte, dar um pulinho aqui e ajudar a preservar o nosso cartão postal. Então, há muitas formas do pessoal ajudar. O executivo, por exemplo, ele pode, como estão fazendo hoje, até quero parabenizar a equipe de infraestrutura, dando uma manutenção na parte da estrada lá de Cascalho. Isso é muito bom. A estrada estava muito ruim, tive muita dificuldade para subir aqui. Mas eu estou questionando também essa parte de broquete. Está muito ruim, cortei um pneu aqui. O hóspede vive cortando pneu. A nossa serra está um pouquinho abandonada. Ô Felipe, que é meu amigo, dá uma atenção aqui para a Serra da Tormenta, que é o cartão postal nosso aqui. Ô Marcelo, e qual a orientação em relação a você que é entendedor do assunto para que evite acidentes? É claro que tem o acidente que é ocasional aí, que não tem como fazer. Mas para as pessoas que vêm aqui na serra para desfrutar das belezas, os cuidados que elas devem tomar. Ó, subir numa serra, você nunca deve levar um isqueiro, um fóssil. Isso aí já é meio caminho andado para que não aconteça. Agora, o que nós podemos estar fazendo, é dando condições boas dessa pessoa ter um acesso. Porque ele vai desfrutar da beleza, da natureza, da beleza cênica, como você disse. Mas também, se ocorrer a necessidade de um acidente, de pagar um fogo, a estrada está dando em boas condições, qualquer carro sobe na Serra da Tormenta. O pessoal acha, ah, só sobe o carro 4x4. Não, a estrada está dando boa, eu já subi aqui em carro mil várias vezes. Então, qualquer carro sobe, mas a estrada precisa dar em perfeitas condições. Nossa primeira parada por aqui. Na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Não sai daí. Hoje, exposição de quadros no restaurante Panela de Ferro. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Reginaldo Teixeira foi conferir, no ano de 2001, exposição de quadros no restaurante Panela de Ferro. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul. O restaurante Panela de Ferro de Carmo do Rio Claro sempre realiza vários eventos com muita elegância. E nessa noite de sábado, o vernissagem de Ana Rosa Pereira. Ana Rosa é a mãe do vereador Vitinho, que com a sua bela arte de pintar, encantou os convidados. E alegrando mais ainda a exposição dos quadros, o grupo Sons e Palavras. Todas as pessoas que estavam presentes, parabenizaram a iniciativa, porque tudo estava muito bem organizado, com uma excelente decoração de chamar a atenção. Tudo isso é uma felicidade muito grande para a dona Ana Rosa. Estou muito feliz, quero agradecer muito meu filho, que deu um apoio muito grande, meu professor, o nosso querido Tito. Eu estou muito contente. Eu queria dizer para minha mãe que eu tenho muito orgulho dela como mulher, como mãe e agora como artista. Então, ela só demonstra a capacidade que ela tem. É mais uma carmelitana que se destaca enriquecendo a nossa cultura. Já temos vários destaques, na arte de teatro e muitos outros. E agora, na artes plástica. Ela que é uma pessoa que conhece bem a história de Carmo do Rio Claro. Isso se torna muito valioso. Eu quero dar os parabéns à dona Ana. A exposição está muito bonita, de muito bom gosto. E o Vitinho fez uma surpresa para todo mundo, né? Que esse acontecimento vai ficar marcado na história. São muitos quadros bonitos. A dona Ana soube passar o sentimento dela, né? Nas cores, em cada traço. Está tudo muito bonito. Dona Ana Rosa foi muito aplaudida pela competência que tem. Vários quadros foram vendidos, mostrando assim que o seu trabalho foi comprovado. Um coquetel diferente que ficará marcado na memória de todos que tiveram prazer de conhecer excelentes obras de arte. E de Nau Teixeira, para o Jornal TV Repórter. Esta reportagem foi exibida no dia 23 de julho de 2001. Na segunda-feira tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca. Mais um intervalo na volta. Atletas Sub-13 do Clube dos Trintos de Carmo do Rio Claro faturam Supercopa em Pimenta. Mega Festival de Preços Baixos nos supermercados Lima. Confira! Arroz Super Eco, tipo 1,5 quilos, R$19,99. Café Lima, 500 gramas, R$11,99. Cerveja Skolata, 350 ml, R$2,89. Maionese Helmans Tradicional, R$8,99. Ofertas válidas somente para a loja de Carmo do Rio Claro até o dia 15 de agosto. Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e Condicionamento Físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Fua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Mega Festival de Preços Baixos nos supermercados Lima. Confira. Açúcar Cristal Monte Alegre, 5 quilos, 15,99. Cochão Mole, quilo, 29,90. Costelinha Suína, quilo, 17,90. Coixinha da Asa Temperada, quilo, 13,90. Ofertas válidas somente para a loja de Carmo do Rio Claro até o dia 15 de agosto. Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. Os meninos fizeram bonito. Atletas sub-13 do Clube dos 30 de Carmo faturam Supercopa em Pimenta. Foi feliz o time aqui de Carmo do Rio Claro do Clube dos 30, lá em Pimenta, e foram vitoriosos. Foi bom, foi muito bom ser campeão, né? Grazer o título, a casa. É muito bom sempre ser campeão, né? É um momento de agradecer os professores aqui? É, nós agradecemos muito bem eles, desde o início, desde o primeiro treino aqui, sempre com eles. O Juninho defendeu os pênaltis lá, foi importante, né, Juninho? É, defendeu os pênaltis, trazia o título. Por causa que se eu não defendesse os pênaltis, podia até que alguém errasse o gol, aí acabasse que não desse certo para a gente ir para o final. E os treinos continuam para mais vitórias em outros campeonatos, Juninho? Sim, continuar treinando para mais campeonatos e conseguir levar mais vitórias. Um momento de agradecer também ao Clube dos 30 aqui, Juninho? Claro, agradecer aos professores, comissão técnica, por ter dado essa chance para a gente, né? Parabéns! Obrigado! Parabéns! Obrigada! Wilson, vitória importante essa dos meninos que é treinado pelo Clube dos 30, que aconteceu nesse final de semana lá em Pimenta. Então, já vem com esse trabalho um ano, cinco meses, desde o março do ano passado. O Cássio está aí todo dia dedicando com a molecada. Conseguimos montar três times e nos três, um, nós conseguimos o campeão. Sábado agora começa o Sul Mineiro em Passos, nós vamos lá jogar. No dia 19 tem jogo aqui e vamos participar de bastante competição da Goiá para frente. Ô Cássio, começar por essa vitória tão bacana desses meninos que aconteceu lá em Pimenta e esses treinamentos aqui no campo do colégio. Então, a gente está aqui um ano e cinco meses fazendo esse trabalho com essas criançadas e já colhemos o primeiro fruto que foi desse torneio que a gente ganhou em Pimenta, um time muito forte, muito bom, as equipes. E a gente ganhou um torneio lá e o pessoal está de parabéns. O Sub-13 nosso, o Sub-11 a gente perdeu e o Sub-15 a gente perdeu. Mas a gente está trabalhando aí para sempre melhorar cada vez mais o esporte do Carmo. Os treinadores e os meninos têm um pedido aqui para a Prefeitura de Carmo do Rio Claro, qual que é, cara? Então, o prefeito ficou de tirar uma terra que é atrás do gol para nós aqui, de iluminar esse campo aqui. A gente está aguardando e a gente vai precisar disso aí futuramente. Isso não tem como até seguir o nosso trabalho. É difícil, escurece muito cedo. Seis horas já está escuro e a gente precisa dessa iluminação aqui. E o mais rápido possível tirar uma terra que está atrás dos gols, que já tem jogo aqui do regional aqui, do Sul Mineiro. Quantos meninos fazem parte desse projeto hoje? Está comigo que tem uns 50 meninos em competição, uns 48 até 50. E o Juquinho tem uns 40 aqui, 40 e poucos. E cada dia está entrando de dois, três por semana. Está entrando o menino todo fim de semana. Está a minha mãe pedindo para os meninos entrarem no projeto nosso aqui. Bacana que tira aí os meninos de muita coisa ruim, né, cara? Então, isso é verdade. A gente está fazendo um trabalho, a gente está fazendo um trabalho social. Ninguém ganha nada. Então, como ex-jogador, quero só ajudar. E já saiu dois meninos para o profissional aqui. O Ian passou na primeira, na segunda fase do ferroviário. O Eduardo passou na primeira fase. E agora fizemos lá esse torneio lá em Pimenta, um regional. E eu creio que vai sair mais atleta aí, que só que eu olhei do atleta. E a gente está guardando com ansiedade aqui para ver quem que passou. Aí eu acho que creio que ainda vai passar mais uns meninos aí. Mais uma parada rápida no Jornal TV Repórter. Na volta, o governador Romeu Zema visita UBS em Cama do Rio Claro. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Mega Festival de Preços Baixos no Supermercados Lima. Confira. Almôndegas Bovino Quilo, 27,90. Hambúrguer Pleno Bovino, 56 gramas, apenas R$ 1,09. Arroz Super Eco, tipo 1,5 quilos, R$ 19,99. Café Lima, 500 gramas, R$ 11,99. Ofertas válidas somente para a loja de Carmo do Rio Claro até o dia 15 de agosto. Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. Presença ilustre nesta quinta-feira do governador Romeu Zema, que visitou a UBS aqui em Carmo do Rio Claro. Acompanhe com Vanessa Martins. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui em Carmo do Rio Claro, fazendo essa entrega. O prefeito me disse agora há pouco que o último governador a estar presente aqui na cidade foi o Aureliano Chaves, em 1977. Nem nascido ele era e penso que não tem nenhum presente aqui que esteja repetindo, vamos dizer, a recepção que deu a Aureliano para mim. Porque nós estamos falando aí de quase que 46 anos já. Ontem, na cidade de Botelhos, me falaram que o último governador já tinha 40 anos, que esteve lá. Na cidade de Divisa Nova, 60 anos. Então, fica muito claro que nós temos feito um trabalho diferente, estamos presentes no interior do estado, que é onde mora, onde reside 80% dos mineiros. E aqui em Carmo do Rio Claro, nós estamos tendo a satisfação de fazermos essa entrega aqui dessa UBS. Quantos anos de obra aqui, prefeito? Dez anos. Dez anos de obra, eu sempre menciono que Minas Gerais se transformou num cemitério de obras inacabadas. E aqui nós estamos dando mais um passo muito importante para reduzirmos esse absurdo, que é um desperdício de recurso público, que é uma afronta ao cidadão que paga impostos. Ele paga imposto e vê que uma obra só levantou as paredes e que começou a servir de local para criminosos encontrar, para usuário de droga ficar escondido. Então, nós estamos concluindo mais de 200 UBSs e estamos entregando mais uma aqui em Carmo do Rio Claro. E conversei agora, aqui na sala ao lado, com a Eloísa, que mora aqui no bairro próximo. Ela está grávida, esperando o terceiro filho. E me disse que, em vez de ter de deslocar uma distância considerável para fazer consulta dos filhos, para poder fazer pré-natal, agora ela, caminhando dois quarteirões, consegue ser atendida. Então, o que nós queremos é isso, que o mineiro tenha essa dignidade, que ele melhore de vida. E na saúde o avanço tem sido enorme, porque além dessas 200 UBSs, nós estamos concluindo a implantação do SAMU em todo o Estado. Qualquer pessoa que tiver um acidente vai ter um helicóptero à disposição, caso seja uma emergência. Nós vamos concluir, já estão em obras os hospitais regionais, seis hospitais de grande porte, que também irão causar um fortalecimento muito grande na saúde, além dos programas que nós temos desenvolvido. O Valora, que hoje remunera, que paga mais os hospitais que têm maior eficiência. No passado isso não acontecia, muitas vezes ia mais recurso para quem operava menos e não para quem operava mais. E temos o Opera Mais, que o nosso deputado Emidinho Madeira é um dos grandes patrocinadores, que é a questão das cirurgias eletivas. O nosso Opera Mais, até o final dessa minha gestão, nós queremos fazer um milhão de cirurgias no Estado de Minas. Porque é muita gente que tem sofrido aguardando uma cirurgia ortopédica, de pedra na vesícula, tendo a sua vida afetada, muitas vezes sendo impedido de trabalhar. E todo mês que passa, quase que sem exceção, nós temos batido o recorde nas cirurgias eletivas. Estive ontem mesmo com o secretário de Saúde, o doutor Fábio, e ele me mostrou que nos primeiros cinco meses do ano, com relação aos primeiros cinco meses de 2022, as cirurgias eletivas no Estado de Emidinho cresceram mais de 40%. E esse crescimento continuará, porque nós temos investido mais, temos pago a tabela SUS vezes alguma coisa. Porque muitas vezes o que impedia a realização de cirurgia eletiva é o baixo valor. Mas nós temos pagos, é duas, é três, é quatro vezes a tabela SUS, de acordo com a cirurgia. De forma que os hospitais filantrópicos consigam atender e não percam. Porque antes o que estava acontecendo é que quanto mais operava, maior o prejuízo. Então essa situação foi investida e nós vamos continuar avançando na saúde. Mais um passo, prefeito. Estamos tendo o prazer de dá-lo aqui na sua cidade. Então para mim é uma satisfação enorme estar aqui nessa cidade pela primeira vez como governador. Lembrando que como empresário já vim aqui muitas vezes nessa região aqui que eu gosto tanto. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse o portalondasul.com.br e confira as reportagens. Grande abraço, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.